Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Dessa vez eu vou ensinar você a fazer um laço que você pode usar para colocar e enfeitar as suas roupas ou itens decorativos. Eu vou cortar uma tira do tecido que eu quero para fazer o laço. Eu vou pegar aqui do avesso, esse aqui é o direito mais brilhante que eu quero o laço. A tira tem que ter a altura do laço original vezes 2, mais 2 de costura. Então, se eu quero um laço que tenha 10 centímetros, eu tenho que cortar 22. O dobro mais 2. E aqui, nesse sentido, aqui, eu vou... Aqui tem 30, é porque eu quero um laço de 15 centímetros nesse sentido, tá? Então, tem que ser o dobro mais... É o dobro do tamanho do laço que eu quero. Aqui o dobro mais 2, aqui o dobro. Eu vou cortar também, para ficar durinho, cortei um pedacinho de filó. Você pode também entretelar. Se não quiser tão durinho, pode só entretelar. E eu vou alinhavar aqui lá do... No lado... No avesso, o filó ao crepe. Agora, eu vou virar direito contra direito. Direito, vira dobrando em dois. Vou costurar aqui com 1 centímetro de costura. Então, agora, eu vou costurar isso aqui na máquina. Então, aqui, eu já costurei. Posso tirar o alinhavo. E vou passar aqui, abrindo a costura no ferro. Vou abrir no ferro e vou desvirar. Eu vou colocar a margem de costura no meio e vou passar. Eu, aqui, já desvirei, já passei. Pelo avesso, o avesso do laço, que fica a margem de costura aqui para mim, eu vou marcar o meio do tamanho dessa tira. Eu marquei aqui em cima e aqui embaixo. E vou dobrar a ponta até chegar no meio. Prendo com o alfinete e vou dobrar a outra ponta. E eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo as pontas, um pêsseponto mesmo, aparente, na máquina. Aqui, eu costurei. Quando eu junto aqui os meios, eu até deixo um meio centímetro aberto, porque eu vou passar um ponto à mão, ó, a agulha mesmo, um ponto de franzido. Vou passar aqui por dentro, porque se eu junto, fica muito grosso. Então, pode juntar também, mas eu acho que fica um pouco grosso. Eu passo um... é tipo um alinhavo, mas com linha dupla. Você pode fazer isso na mão também, se você preferir. E fica a forma de um lacinho, tá? Agora, eu também cortei um viés, tá? Um viés de... 7 centímetros. Cortei no sentido do viés. E eu vou costurá-lo lado direito contra lado direito, do mesmo jeito que eu costurei o laço. Aqui, com aproximadamente meio centímetro. Eu costurei aqui, picotei, só pra fazer o acabamento. Vou desvirar. Aqui, o viés desvirado. Eu vou pegar o laço, franzir e dar um nó. E vou passar o viés aqui por cima. Fazendo o miolo do laço. E aqui, eu vou fazer pontinho à mão, invisível. Eu vou fofar. O laço. E é assim que se faz. Aí, você pode prender num cinto, numa faixa, ou em algum item por aqui, tá? Então, é isso. É assim que fica o laço. Ele é útil pra vários itens. Roupa de criança, roupa de dama. Você pode colocar em uma bolsa de tecido. Pode ser usado com vários tipos de tecido. Mais molinho, ou sem nada, ou só com uma entretela. Ou mais durinho, assim, com um filó ou um tule por dentro. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, deixem aqui nos comentários ou lá no blog www.agudancru.com.br Um beijo e até o próximo tutorial.